As Provações de E.O. Encarem o seu destino, fantasmas. Eu sou o E.O. Deslumbrem a face da morte. Seu sangue vai banhar o chão. A morte chega pra todos. Respire pela última vez. 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 A morte chega pra todos! A morte chega pra todos! Vocês não vão me deter, eu terei a minha vingança! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não!